Diretamente é... Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck É o Gênio do BITÁFIL Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável Hoje negu em topo ataco, desabilitado no toque da nave Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável Hoje negu em topo ataco, desabilitado no toque da nave Ela porzou na minha vida e falou que o pretinho anda sempre joado Trajado de tormeu, lacote, portando as dedeiras de BMW Eu lembro do tempo da antiga que eu sempre corria brincando descalço Hoje eu tô de 12 mola, portando os kit, eu tô bem trajado Hoje eu tô de 12 mola, portando os kit, eu tô bem trajado Hoje eu tô de 12 mola, portando os kit, eu tô bem trajado Se hoje eu tô na vida boa é porque eu batalhei pra chegar até aqui O foco sempre foi o palco e um dia a CMC Eu lembro quando eu era menor e pinava, um pipi jogava uma bola Agora eu cresci, tô no progresso em busca de uma melhora Agora eu cresci, tô no progresso em busca de uma melhora O mundo girou, a melhora chegou e ela não sai da bota Só porque tô andando de nave do ano, eu lancei a nova meiota Agora ela liga, manda mensagem, minha atenção, ela implora Aqui eu tô no bailão, de Ciroc na mão, então vê se sai da minha bota Eu tô no bailão, de Ciroc na mão, então vê se sai da minha bota Tô no bailão, de Ciroc na mão, então vê se sai da minha bota Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável Hoje o neguinho tá pra taco no toque da nave desabilitado Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável Hoje o neguinho tá pra taco no toque da nave desabilitado Ela porzou na minha vida e falou que o pretinho anda sempre enjoado Trajado de Tomeu, Lacoste, portando as dedeira de BMW Eu lembro do tempo da antiga que eu sempre corria brincando descalço Hoje eu tô de doze mola portando os kits, eu tô bem trajado Hoje eu tô de doze mola portando os kits, eu tô bem trajado Hoje eu tô de doze mola portando os kits, eu tô bem trajado Se hoje eu tô onde eu tô é porque eu batalhei pra chegar até aqui O foco sempre foi o palco e um dia vira MC Eu lembro quando era menor, empinava um pipa, jogava uma bola Agora eu cresci, tô no progresso em busca de uma melhora Agora eu cresci, tô no progresso em busca de uma melhora O mundo girou, a melhora chegou e ela não sai da bota Só porque tô andando de nave do ano eu lancei a nova meiota Agora ela liga, manda mensagem, minha atenção ela implora E eu tô no bailão de Ciroc na mão, então vê se sai da minha bota Porque eu tô no bailão de Ciroc na mão, então vê se sai da minha bota Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o James do Beat, tá?